No ferro sempre alegres, a Deus três vezes santo E por amar-nos tanto, ando o Salvador Jesus, por sua morte, pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa, mostrou o seu amor Estando os nossos nomes por Deus no céu escrito Cheguemos nos contritos ao Pai de eterno amor Em paz na sua seita, caminhamos remidos Lutando sempre unidos, com força e valor Jesus virá com glória fazer o julgamento De quem seu mandamento, não quis obedecer Porém, os seus bemidos, já tem a esperança E a firme confiança, meu prêmio recebeu E a firme confiança, meu prêmio recebeu E a firme confiança, meu prêmio recebeu E a firme confiança, meu prêmio recebeu